Todos os seres vivos são constituídos por células. Plantas e animais contêm vários tipos de células. Também existem seres vivos unicelulares, constituídos por apenas uma célula, tais como os protozoários e as bactérias. Todas as células provêm da divisão de outras células, com exceção da primeira, que terá aparecido há mais de 3 mil milhões de anos, a quando da origem da vida. Regra geral, os organismos multicelulares reproduzem-se sexuadamente. Depois da fecundação de um ócito por um espermatozoide, a nova célula, o zigoto, começa a dividir-se, formando um agregado de células idênticas. Durante o desenvolvimento embrionário, as suas células diferenciam-se em vários tipos celulares, dando forma ao embrião através de movimentos morfogenéticos. Um ser humano é constituído por cerca de 200 tipos de células. Cada tipo de célula ocupa um lugar específico no organismo, especializando-se em tarefas específicas. As células de um organismo estão rigorosamente coordenadas, de forma a permitir a sua sobrevivência, formando tecidos e órgãos. Algumas células, como os neurónios, normalmente não são repostas depois de morrerem. No entanto, na maioria dos órgãos e tecidos, as células envelhecem, morrem e são substituídas por outras, através do processo de divisão celular. Os nossos órgãos funcionam corretamente devido à coordenação rigorosa das suas células. Cada célula é um complexo ser vivo que contém pequenos órgãos, denominados por organelos, como as mitocôndrias ou o retículo endoplasmático. As proteínas são moléculas essenciais para a vida. A maioria são autênticas máquinas microscópicas, especializadas em determinadas funções. Algumas proteínas são responsáveis por copiar fragmentos de ADN, que contêm informação genética, os genes, sintetizando um outro tipo de molécula, o ARN. Os ribossomas, compostos por proteínas e ARN, traduzem a informação do ARN para pequenas moléculas proteicas, os aminoácidos, que por sua vez desempenham funções específicas. A informação genética, organizada numa sequência de letras específicas, os nucleótidos, pode ser alterada quando essas letras são alteradas, produzindo uma mutação. Uma alteração no nucleótido pode alterar o aminoácido da nova proteína, alterando a sua função e eventualmente dando origem a patologias de origem genética, como o cancro. O cancro surge com a divisão incontrolada de um determinado tipo de célula, o que irá produzir um tumor. No caso dos tumores malignos, algumas das suas células podem separar-se da origem e viajar através do sangue para outras regiões do corpo. Apesar de muitas destas células morrerem, algumas conseguem fixar-se noutros tecidos, formando novos tumores. Este processo é conhecido por metastização. Um dos métodos atuais de combate ao cancro consiste na identificação de substâncias que seletivamente eliminem células tumorais, avaliando milhares ou mesmo milhões de compostos candidatos com sistemas robóticos. O efeito destes compostos químicos em células pode ser estudado utilizando microscopia óptica multidimensional. Para efetuar este tipo de estudos, são utilizados os sistemas automáticos de microscopia que nos permitem observar a resposta de células tumorais in vitro a diferentes tratamentos ao longo do tempo através da aquisição de imagens em intervalos de tempo bem definidos. A observação de diferentes organelos celulares marcados com sondas fluorescentes de diferentes cores permite-nos observar o tipo de resposta das células a um novo composto químico. As diferentes imagens recolhidas podem ser combinadas em imagens compostas, o que permite a observação de vários organelos ao mesmo tempo. Por exemplo, núcleos azuis e mitocondrias verdes combinados num campo de microscopia claro permitem observar as células como um todo. Deste modo, podemos observar o processo de divisão celular que se inicia com o arredondamento da célula. Os núcleos inicialmente redondos compactam-se numa banda que mais tarde se divide voltando à forma arredondada. Durante a divisão também se observam alterações nas mitocondrias e em toda a célula. Existem dois tipos de morte celular, a apoptose e a necrose. A apoptose é o tipo de morte fisiológica na qual a célula atrofia. A superfície modifica-se e o seu núcleo condensa e ou fragmenta. As mitocondrias, que normalmente apresentam uma forma alongada, partem-se em pequenas esferas, o que pode ser observado nesta célula multinucleada. Durante a necrose, que normalmente ocorre devido à atividade física intensa ou a efeitos químicos, a célula não encolhe ou fragmenta. Antes, o conteúdo celular é libertado, fenómeno este que pode ser identificado por bolhas que surgem em torno da célula. A libertação do conteúdo celular produz uma resposta inflamatória. Nestas células, as mitocondrias foram marcadas a vermelho. Um composto antitubural deverá idealmente induzir uma apoptose seletiva, uma vez que células apoptóticas são eliminadas pelo sistema imunitário sem que ocorra a inflamação do tecido envolvente. . . . . . Obrigado.